E aí, pessoal? Eu sou o Lito e essa é mais uma aula do curso Fufuras de Natal 2024. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou te ensinar a fazer esse lindo enfeite de porta natalino e tem uma surpresinha, gente. Ele acende no escuro. Eu vou deixar uma foto aí passando pra vocês verem. Essa peça aqui com a luz acesa, a coisa mais linda. Então, se você gostou, curta esse vídeo, deixa um comentário que eu vou ler com muito carinho. E não esquece, pessoal, de se inscrever no canal que isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Te convido também a seguir as minhas redes sociais e o meu Instagram é arroba artes do Lito. Tá passando aqui embaixo. Segue lá que eu vou amar ter você comigo, tá bom? Então, vocês já estão aí preparados pra nossa aula? Vamos lá pro nosso passo a passo. Então, pessoal, vamos começar a fazer o nosso enfeite de porta que tem essa paisagem bem natalina que todos nós amamos. Nós vamos começar aqui pela base, certo? E pela parte da frente. Lá no material vocês vão encontrar o molde desse arco, ok? Se ele estiver pela metade, é só você unir, imprime, recorta e une que ele forma esse círculo, esse arco. E vocês vão escolher a cor do feltro que vocês querem fazer essa base. Aqui eu estou utilizando esse tom de verde pra fazer essa base. E eu risquei o molde no papel paraná e recortei. Rente ao molde, ok? Então, tá aqui recortado. No feltro, você vai colocar essa base de papel paraná no feltro que você escolher pra fazer sua base. Posiciona ela no feltro e com a caneta fantasminha, vocês vão riscar, marcar, ok? É bem melhor vocês fazerem essa marcação já com o papel paraná do que com o papel, o molde impresso. Porque o molde é muito fino, vai dar mais trabalho pra riscar. Então, pra garantir, vocês riscam no papel paraná, recortam. E aí, já com o molde recortado no papel paraná, vocês colocam no feltro. É até melhor pra segurar. E aí, vocês riscam. Recortem o feltro, deixando uma boa margem, ó. Nós temos aqui uma boa margem. Certo? Eu não recortei, rente ao risco. Eu deixei aqui uma boa margem. Nós vamos encapar. Vou pegar a cola de silicone líquida. E eu preciso colocar a cola, gente, bem aqui no centro, ó. Não passem cola bem na borda. Isso é importante. Não passem cola na borda. E aí, nós vamos... Deixa eu só ver aqui pela frente. Esse meu feltro, ele não foi passado ferro. Ele tá com as marcas. Mas não tem problema. Se o seu tiver muito amassado, gente, passa um ferrinho antes pra desamassar. Ok? E aqui, eu vou até tirar um pouquinho desse excesso, que eu acho que eu deixei muito feltro. Prontinho. Tirar também um pouquinho desse excesso aqui, que eu deixei também muito. Não precisa ser muito, mas também não pode ser pequeno demais. Agora a gente vai dar uns piques. Ó, eu não cortei até o papel paraná. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ó. Eu não cheguei com o corte até o papel paraná. Certo? Fica um pedacinho ainda sem tá cortado. Isso é importante. E a gente vai dando esses piques. Por toda a volta. Tanto aqui por fora, quanto por dentro. Ó. Também sem chegar até o papel paraná. Tem que dar um espacinho. E aí vocês vão fazer isso em toda a volta, ok? Agora com a cola quente, nós vamos puxar. Eu vou passar a cola só aqui na pontinha do feltro. E puxo. Gente, ó. Preste bem atenção. Não passem cola aqui nessa região da pontinha. Aqui vai ter costura. Então não pode ter cola. Cola somente na pontinha do feltro. Vocês podem até passar aqui em cima. E vai puxando. Pode até puxar bem pra não ficar nem sobra de feltro. Pra ele ficar assim bem encapado. Fez por fora. Repete o mesmo processo aqui por dentro. Ó, vai puxando. Esse aqui ficou muito longe. Deixa eu passar aqui. Ó. Na pontinha do feltro e puxa. Na pontinha do feltro. Puxa. Como fica aqui na parte da frente, ó. Fica perfeito. Então, vou fazer aqui em toda essa volta. Pronto aqui. Finalizei, gente, ó. Ficou assim. Todo encapado. Então, essa aqui é a parte de cima. A parte da frente, né. Que dá a nossa base. A lateral. Para a lateral, nós vamos recortar um papel paraná do mais fininho. Porque ele é mais flexível. Para a lateral, vocês vão recortar essa tira de 2 centímetros por 94 centímetros. 2 por 94. Vai sobrar. Eu coloquei essa medida maior, proposital, para que sobre. É bem melhor que sobre do que faltar espaço nessa tira. Então, eu vou dar uma dica para vocês, mas não se preocupe. Tá bom? Recorte uma tira de papel paraná de 2 por 94. E aí, depois que você recortar a tira, é que você vai medir no feltro e recortar essa tira também aqui no feltro da mesma cor da base. Ó. E você tem que recortar maior. Ok, ó. Tá aqui a tira no meio. Tem que ter feltro sobrando. Tá bom? E nós vamos encapar aqui também, ó. Cola. Aqui, se for um papel paraná do mais grosso, talvez você não consiga dobrar ele assim, ó. Tem que ser desse mais fininho. E se for cartolina, vai ficar muito mole. Então, procura aí esse papel paraná do mais fininho, que é bem melhor. E aqui, também, vamos encapar. Aqui no começo, vai passar cola aqui na ponta mesmo, ó. No centro, nós vamos começar colando ele aqui, deixando um centímetro aqui na borda. E colando ele no centro. Vamos lá, ó. Levantar aqui e vou passar no col. Aqui pelo centro. Nunca nas bordas, porque vai ter caseado. Lito, posso colar com cola quente? Aqui eu não recomendo, porque cola quente vai deixar um volume aqui nessa lateral. E nós não queremos... E nós não queremos volume de cola aparecendo. Quando chegar aqui nesse outro lado, gente, da tira, nós não vamos colar agora. Ok, ó? Aqui, desse lado da tira, a gente deixa essa sobra aqui sem colar. Eu até poderia colocar mais um pouquinho, mas a gente deixa a pontinha solta. Não cole agora, nesse momento. Então, só até aqui. Ok? Não passe cola aqui nessa região. Nesse outro lado aqui, nós já temos... Bom. Aqui, nós vamos dar um pique lateral, ó. Diagonal. Ok? E nós vamos encapar. O filtro não pode passar pro outro lado, tá bom? E aqui é com cola quente. Passo cola bem aqui na pontinha. E estico bem. Estique bem o filtro. Pra que aqui fique bem esticadinho. Se ele ficar com essas dobrinhas, não tem problema. O importante é aqui, tá? Aqui tem que tá bem esticado. Aqui o meu filtro tá passando. Ó. Não pode passar. Tira o excesso. Tá? Quando a gente chegar aqui nesse lado que não tá colado, a gente também para. Tá bom? Não cole a teira toda. Eu vou só tirar... O excesso de filtro. Porque eu vi que aqui tá grande, ó. Ele não precisa ficar grande demais. Não fica muito volume aqui de filtro. E agora eu venho aqui agora do outro lado. Encapando também. Lembrando que nunca passe cola na borda. Onde vai ter costura. Na aula anterior, eu havia comentado com vocês que aí em casa, vocês devem fazer todos os processos com mais calma. Aqui no curso, na aula, eu tenho que fazer mais rápido por conta do tempo de gravação, né? Se não, o vídeo fica longo demais, fica pesado na hora de salvar. Então, eu tenho que fazer mais apressado. Às vezes, suja de cola. Às vezes, a gente não cola do jeito que deveria ter colado por conta dessa pressa. Mas aí em casa, na trilha de vocês, eu quero que vocês façam com bastante calma. Sem nenhum pingo de pressa. Tá bom? Pra não ficar marquinha de cola. Pra aqui ficar bem, ó, bem esticado. Não ficar com o filtro sobrando. Aqui, do mesmo jeito, ó. Eu paro. Aqui, tá? Deixa isso aqui sem finalizar. E nessa ponta, nós vamos passar um pinguinho de cola aqui, na lateralzinha, pra gente puxar pra cá, ó. Aqui do outro também. Passe pouco, porque aqui também vai costura, nessa bordinha. Eu vou até tirar aqui o excesso, tem feltro demais. E cola. Ó, o importante é esse lado, ok, ó? Tem que tá todo encapado de um lado. E aqui no outro, a gente não vai finalizar nesse momento. Só na hora do caseado. Então, essa aqui é a lateral da nossa base. Então, nós já temos aqui a parte de cima, a lateral. Falta agora o fundo da nossa base. Vocês vão ter o molde dessa base. Ele vai tá dividido meio a meio, ó. Você vai imprimir e vai unir pra ficar esse círculo. Lá também vai ter essas marcações das estrelinhas. Que você deve furar com uma agulha de boneca, um agulhão. Furar eles, ó. Pra gente poder bordar. Certo? Aqui, eu vou riscar o molde no papel paraná. Esse aqui, ó. Esse papel paraná é o mais grossinho. Tem aproximadamente 2 milímetros. Então, recorta uma vez. Rente ao molde. Vai por mim, fica bem melhor. Com o papel paraná, vocês riscam aqui no forro bel, ó. Rente ao forro bel e recorta. Do mesmo tamanho. Pode ser manta R1, manta R2. Pode também ser EVA. Mas, cada material vai dar um acabamento diferente. O forro bel, ele é uma manta mais compactada e fofinha ao mesmo tempo. Então, ele vai dar um aspecto estruturado, robusto, porém fofo. A manta R1, ela de um lado tem uma resina, uma cola, e do outro ele é fofinho. Mas, as mantas R1 e R2, elas são mais moleáveis. São mais molinhas. Então, acaba dando um aspecto mais molenga pra peça. Mas, claro que dá pra usar. Recomendaria, então, usar duas camadas de manta R1 ou manta R2. A manta R2, ela se chama R2 porque ela tem resina dos dois lados. Tanto de um lado quanto do outro. Então, ela é uma manta mais durinha. Digamos assim, porque ela tem resina dos dois lados. Ela é fofa, mas não como o forro bel, por conta dessa resina. Então, você pode utilizar uma ou duas camadas. Porém, vai dar um aspecto mais robusto, mais durinho pra nossa base. O EVA, ele é o mais fino de todos. Você usaria umas duas camadas de EVA. Recomendaria EVA branco. Aquele EVA de 2 milímetros, não aquele de 5, de cima que é muito grosso. Agora, o EVA, ele é totalmente rígido. Então, ele não vai dar um aspecto fofo pra sua peça. Ele vai dar um aspecto mais rígido, estático, parado. Em outras palavras, meio duro, certo? Então, eu prefiro o forro bel, mas você pode utilizar qualquer um desses materiais que você vai conseguir fazer essa peça, ok? E agora, com o papel paraná, vocês riscam no feltro. Aqui, eu vou usar duas cores de feltro. Para a parte de dentro, esse feltro mescla azul. Olha que lindo, esse feltro mescla azul. Eu acho encantador. Meu noite, sabe? Lito, não tenho feltro mescla. Eu uso qual tom de azul? Um tom de azul mais escuro, voltado por um céu noturno. Essa paisagem é como se fosse uma noite, um céu noturno. Então, por isso que eu vou usar esse mescla azul. E também é o mesmo tom de verde da estrutura da nossa base. É uma vez cada. Então, para cortar, eu faço assim, ó. Eu risco, pego o papel paraná. Coloco aqui no avesso do feltro azul mescla. Posiciono. Ó, e risco. Certo? Eu dublo os feltros. Coloco um feltro azul no verde. Eu coloco alfinetes. E na hora de cortar, eu corto os dois ao mesmo tempo. E eu corto deixando uma margem. Essa margem, ela tem aproximadamente meio centímetro. Nem mais e nem menos, tá bom? Se você deixar muito feltro passando, vai ficar... Não vai ficar fofinha a nossa peça. Vai ficar com um aspecto enrugado, como se estivesse sobrando feltro. Então, deixa essa margem assim, ó. Bem pequenininha. Observe aí no vídeo. Que essa minha, ela tem mais ou menos meio centímetro. Eu corto a olho. Então, eu vou cortando as duas camadas de feltro ao mesmo tempo. Então, pra fazer a nossa base, é na seguinte ordem. Feltro verde, que é a cor da nossa base, no fundo. Papel paraná. Forrobel. E o nosso feltro azul mescola. Essa é a nossa estrutura do fundo da base. Mas antes da gente unir todo esse sanduíche, nós temos que bordar as estrelas. Aqui, para bordar as estrelas, eu vou colar. Vou prender, né, o forrobel na manta. Perdão, o forrobel no feltro. Com pinguinhos, assim, ó, de cola. Colocar aqui no avesso. Vou olhar se tá bem centralizado. Parece ok. Aqui na parte da frente, nós temos que colocar o nosso molde. E com a caneta apagável, nós vamos riscar aqui essas estrelinhas. Tá? Todas elas. Eu vou usar uma caneta apagável branca. Tá? Ela apaga com calor. E eu já fiz a indicação dela lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram, que tá passando aqui embaixo. Arroba Artes do Lito. Tudo junto. Aproveita e me segue lá, tá? Tem um destaque com o nome Chopi. Eu acho que é Chopi Artesão. Artesão Chopi. Não lembro o lugar de qual. Mas lá você tem indicação de alguns produtos que eu compro na internet. E eu já indiquei essa canetinha fantasminha. Tanto a azul, quanto a branca. Tem lá, tá? E eu vou marcar todas as estrelinhas. Deixa eu ver se tá marcando. Bom, da seguinte forma. Marquem aí todas. Você até pode marcar a olho. Ah, tem uma aqui. Aí você vai e marca. Mas você tem que se garantir mesmo, tá? Se não, marca sim com cuidado todas as estrelinhas. Vou marcar só essas, vocês já entenderam, né? Então, marca aí as estrelinhas. Com a linha branca, dois fios. Pode ser até um. Nós vamos bordar aqui, ó. É bem simples. Só com pontinhos retos. Faz primeiro o mais. Digamos assim. E agora eu faço um cheizinho menor. Se você quiser uma estrelinha mais delicada, faz com um fio de linha. Que aí fica mais delicadinho, tá bom? Olha que lindo. Vocês vão dar um nozinho e arrematar a linha e começar tudo de novo. Certo? Aqui no próximo. Aqui no próximo. Então, bordem aí todas as estrelas. Lembre-se de dar nozinhos na parte de trás para prender bem. Ó. Feito isso. Nós vamos colocar agora o papelão para aná. E a camada de feltro. E agora nós vamos casear toda a volta com a linha verde. Tá? Que é a cor do fundo. Vocês não vão casear com azul. Ó. É bem simples. Eu já mostrei o caseado nas primeiras aulas. Se você tá aqui nessa aula e tem dúvidas sobre pontinhos. Tem aula aqui no canal chamada Pontos Iniciais. Que eu te mostro todos os pontinhos que eu mais uso aqui no meu canal do YouTube. Nas minhas aulas. Eu mostro mais detalhado. Com mais calma. E dou dicas de treino. Então, super recomendo que você vá assistir essa aula. Se você tiver dúvidas sobre os pontinhos. Então, aqui, gente. Não tem segredo. Vamos casear toda essa volta. Ai, Lito. Não seria melhor já casear com a lateral? Eu creio que não, gente. Eu fiz um teste aqui. Casear a base aqui do fundo. Já na lateral. Eu não consegui. Achei que deu muito trabalho. Eu tinha que segurar bem. Ficava caindo da minha mão. Então, o melhor passo é, primeiramente, casear toda essa base. Base. Então, eu vou casear aqui, tá, gente? Prontinho, pessoal. Aqui, eu já caseei toda a volta, tá? Nossa base. Tá bem? Não esquece que aí em casa, vocês devem ter bordado todas as estrelinhas, tá? Antes do caseado. Aqui, eu tenho um passo adiantado. Por isso que eu não bordei todas. Mas aí em casa, vocês devem bordar todas as estrelinhas. Com todas as partes aqui da nossa base prontas, ó. Nós vamos começar a casear por esse arco. Guardar aqui a base. Ó. Nós vamos começar a casear aqui por essa ponta. Que tá já finalizada. A gente vai colocar. Posicionar aqui na lateral. Eu posso aqui nesse começo até fazer assim, ó. E vamos casear. Pegando o feltro da base e um feltro da lateral. Deixa eu fazer aqui o primeiro nozinho. Ok, ó. E agora a gente segue o nosso caseado. Nesse primeiro passo aqui, nesse primeiro momento. Deixa eu dar outro nozinho aqui, porque não ficou bem preso. Pode parecer mais dificultoso pra segurar, mas conforme você vai caseando, vai ficando mais tranquilo. Mas não é difícil, ó. Pega as duas camadas do feltro. Entra na argola e puxa. Tenta fazer um caseado sempre na mesma distância, no mesmo tamanho. É tranquilo, tá, pessoal? Minha mão tá escorregando aqui por conta do hidratante que eu passei nas mãos. Mas é muito tranquilinho, ó. Se você se garantir, você pode até colar. Tem um nó aqui. Depois eu vou ter que torar esse nozinho, gente, ó. Eu vou ter que torar esse nó, porque tá atrapalhando aqui o caseado. Colocar aqui a linha pra dentro. E vou começar de novo. Mas não tem problema, isso acontece, tá, gente? De dar um nozinho na linha. Coloquei aqui o fio pra dentro. Vou começar aqui no último ponto. Eu vou dar um nozinho pra reafirmar esse ponto. Ó, e aí a gente continua o nosso caseado, tá? Mas, como eu falei, gente, é super tranquilo. Deixe que você não coloque cola aqui nessa região. O caseado é super tranquilo, super de boas. E se você se garantir mesmo, você pode só colar. Você vem aqui pelo avesso, ó. Você coloca a base e passa cola. Só que eu, particularmente, não gosto só de colar. Porque sempre fica aparecendo cola do outro lado. E não é interessante no nosso trabalho aparecer cola. Então, eu vou casear aqui toda essa volta. Quando chegar aqui do outro lado, eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer. Tá, ó? Quando a gente finalizar aqui essa volta, eu venho aqui mostrar pra vocês como finalizar aqui. Tá bom? Pessoal, já cheguei aqui do outro lado, nessa região aqui que a gente não encapou ainda. Porque a gente precisava ver se ia dar certo aqui o tamanho, tá? Esse tamanho aqui que eu recortei, ele deu exatamente na volta da nossa base. Se tivesse passando ou sobrando papel paraná, seria nesse momento que nós iríamos recortar o excesso e finalizar aqui esse encapamento, tá? Aqui eu vou começar tirando esse excesso das pontas, igual eu fiz lá do outro lado, ó. Eu vou colar. Tá, vocês entenderam, né? Que a gente faz isso, porque se sobrar papel paraná, a gente consegue recortar o excesso aqui, ó. Tá bom? Aqui nesse meu caso não sobrou. Mas se tivesse sobrado, a gente teria como ter feito o corte aqui das sobras, pra dar tudo certo. Agora é só a gente finalizar aqui, ó. Colando o feltro atrás. Esse pedaço aqui tá muito grande, eu vou tirar o excesso. Virar aqui as pontinhas. Já pensou se a gente incapasse toda essa lateral e quando chegasse aqui, ó, ficasse sobrando ou faltando? Aí a gente tem um trabalho pra descolar tudo, pra fazer aqui a correção. E agora é só finalizar o caseado. Ó. Tenta juntar bem aqui, ó. Essa lateral, na hora de casear, pra ela ficar assim, ó. Bem fechadinha. Não sei se eu vou conseguir focar. Ó. Pra ficar bem fechadinha, tá? Eu não vou passar nenhuma costura aqui. Só na hora do caseado, eu vou puxando, ó. Pra que essa lateral fique bem unida. E finaliza aqui o caseado. Quando eu terminar de casear toda essa parte da frente, agora eu venho com a parte de trás, ó, que é esse fundo. Coloco ele, ó, de frente pra mim, na posição correta. Supondo que você já tenha bordado as estrelas, a posição correta é essa. Essa parte aqui, ó, que tem essa emenda, deve ficar na lateral. Imagina aqui um X, uma linha imaginária, aqui é a lateral. Essa emenda deve ficar aqui nessa lateral. Por que, Lito, tem que ficar nessa lateral? Porque nós precisamos esconder esse acabamento. E a tira que segura o enfeite é quem vai esconder aqui esse acabamento. Então, nós vamos encaixar ele nessa posição, ó. Ele encaixa perfeitamente com a emenda na minha lateral. Agora, a gente vai casear aqui toda essa volta de trás. Lito, mas já tem um caseado, não tem problema, tá? Nós vamos fazer um caseado por cima do outro caseado. É só juntar e você vai repetir os mesmos pontinhos. Pegando onde já tem um caseado da base, pegando o feltro da lateral. E pode casear toda a volta, tá bom? Eu tenho aqui um passo adiantado, vou mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Aqui eu já tô com minha base pronta, toda caseada. Olha que lindo que ela fica. Aqui é a parte de trás. Perfeito. Olha esse caseado. Essa base fica super linda. Olha lá dentro, gente. Como fica lindo. Com um bom acabamento. Agora, nós vamos fazer os elementos que vão compor o nosso cenário, que vão ficar aqui dentro dessa base. Nós vamos começar pela casinha, ó. Bem simples de fazer, gente, ó. Para a casinha, eu vou recortar duas vezes o molde na cor indicada e vou passar o gabarito dessas listrinhas aqui pra o feltro da frente. O recheio da casinha é uma vez menor no forrobel, uma vez menor no papel paraná do mais fino. Ó, esse aqui é aquele papelão mais fino, tá bom? Não é do mais grossão, não. É só pra dar uma estruturazinha melhor para a casinha, tá? Pode ser aqui uma cartolina ou um EVA. Pode colocar aqui um EVA no lugar do papel paraná. Porque é só pra dar mais uma estrutura aqui na casinha. Vocês vão ter o molde da portinha, da frente e desse detalhe da porta. Lá o molde vai estar assim, gente, ó. Circular, corte reto. Mas aqui eu vou dar um detalhe com a tesoura escalope. Vocês podem utilizar a de picotar, que é essa que faz um zigue-zague. Ou a escalope, que é essa aqui, que deixa as ondinhas. Eu vou dar esse acabamento aqui, ó, com ela. É só eu cortar aqui ao redor, pra dar esse efeito de ondinhas. Lito, não tenho nenhuma das duas. Você pode deixar reto mesmo, tá? De acordo com o molde. Só que ao redor, embaixo deixa normal. E nós vamos posicionar a portinha aqui no meio. E esse botão de docinho é lá da Zilma Rocha. Você pode estar adquirindo com a Zilma. O arroba do Instagram da Zilma tá passando aqui embaixo. O site dela também. E nós temos um cupom de desconto lá no site dela. Litocom, Zilma Rocha, tudo junto. Você ganha 10% de desconto nas compras acima de R$100, ok? Vamos aqui trabalhar na parte da frente da casa. Aqui nós vamos, primeiramente, colar esse detalhe da porta. Bem aqui no centro. E agora a porta. Desse jeitinho. Nós vamos prender aqui um no outro, bordando com um ponto atrás, linha vermelha, dois fios. Ao redor aqui da porta, no feltro vermelho, vamos fazer ponto atrás. Nas aulas anteriores, eu já falei a vocês um pouco sobre o ponto atrás, certo? Mas se você tem dúvidas, mais uma vez eu digo a vocês que tem uma aula aqui no canal chamada Pontos Iniciais. Essa aula fica no curso de Natal lá, Fofura de Natal, volume 1. Então, tem lá uma aula bem explicativa com sugestão de treino pra você melhorar aqui os seus pontinhos. Então, aqui é ponto atrás. Vou fazer ponto atrás em toda a volta dessa porta. Só não preciso fazer aqui embaixo. Aqui embaixo eu não preciso fazer, ok? Depois que você finalizar o bordado, nós vamos aplicar o botão de docinho lá da Zilma, que é uma fofura. Ele vem em três cores, vermelho, verde e amarelo. E também vem em tamanhos diferentes. O pacotezinho fica bem legal. Coloca aqui no centro da porta e vamos prender com linha. É importante prender, tá? Eu não gosto de colar não, até porque às vezes como o botão é liso, a cola não segura por muito tempo. Prende bem aqui esse botão. Certo? Quando a gente finalizar todo o bordado da porta, pregar o botão, nós vamos fazer o bordado aqui dessas listrinhas da nossa casinha. Vão ser duas cores de listrinhas, verde e vermelho. Eu vou usar tons mais fortes. Um verde mais vibrante, um vermelho mais vibrante, pra dar um contraste aí legal. E pra fazer esse bordado, eu vou usar o ponto haste. Ponto haste, eu já ensinei também lá na aula pontos iniciais, mas eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Eu vou iniciar de baixo pra cima, pra prender o meu nozinho lá atrás. Aqui eu estou utilizando três fios da linha verde. E agora eu faço o seguinte, eu sempre coloco a linha pro mesmo lado. Eu vou jogar a linha aqui pra minha esquerda ou pra minha direita, vocês que sabem, tá? Como é uma linha reta, tanto faz. Vou jogar aqui a linha pra minha esquerda. Vou fazer um ponto atrás, ó. Vou entrar aqui na frente e sair lá atrás. E vou puxar. Primeiro pontinho. Coloco a linha pra minha esquerda, entro na frente e volto atrás. E puxo. Mais uma vez. Linha pra minha esquerda, entro na frente e volto atrás. Linha pra minha esquerda, entro na frente, volto no pontinho de trás. Vou dar um zoom. Vamos ver aqui se ficou melhor. Novamente. Entro, levo a linha pra minha esquerda. Entro aqui na frente e volto no ponto atrás. Linha na minha esquerda, entro na frente e volto no ponto de trás. Linha na minha esquerda, entro na frente e volto no ponto de trás. Então, é assim, bem simples. Deixa eu tirar aqui o zoom. E faça aqui toda essa linha com o ponto haste na cor verde. Quando você terminar, a outra linha vai ser na cor vermelha. Certinho? E aí, vocês vão fazendo o seguinte. Uma linha verde e uma linha vermelha. Na mesma ordem. Verde, a próxima é vermelha. Verde, a próxima é vermelha. Aqui vocês trazem o pontinho até aqui atrás da portinha, pra ficar bem acabado aqui. Verde e vermelha. Verde e vermelha. Borda aí todas essas linhas. E em seguida, vamos fazer o sanduíche. Os elementos do nosso enfeite são feitos dessa estrutura. Sanduíche, né? Que a gente chama que é slim. Com forrobel. Apenas a casinha tem o papel paraná ou um EVA, pra dar mais estrutura. Os demais, todos vão ser apenas com uma camada de forrobel. No caso da casinha, como que vai ser a ordem? Feltro. Papel paraná. Forrobel. A outra camada de feltro, depois que você botou tudo. Pode casear toda a volta com a linha na cor do feltro da parede da porta. Que é um begezinho, um bege palha. Até aqui embaixo, pode passar a mesma linha. Não precisa trocar de linha. Casei aqui embaixo com a mesma linha. Casei toda a volta. Olha só como que vai ficar a nossa casinha depois de pronta. Olha que linda. Aqui atrás, ó. Muito fofinho. O telhado da nossa casinha é um sanduíche com forrobel. Na cor vermelho, caseia em volta. Tá? Uma camada de forrobel, duas camadas de feltro, caseia em volta. Aqui embaixo tem um chão que está nevando. Vocês vão ter lá como neve esse molde. A mesma coisa. Duas camadas de feltro branco, uma camada menor de forrobel. Faz o sanduíche, caseia em volta. Ok? Vamos fazer as árvores. Nós temos essa primeira árvorezinha aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui pro lado. Mesma coisa. Um sanduíche com forrobel no meio, caseia em volta. E eu risquei aqui o nosso gabarito. Vai ter esse gabarito lá no molde pra vocês. Vamos fazer aqui alguns bordados. Colocar aqui uns botões pra dar todo um detalhe. Segue bem o gabarito que vai ter no molde de vocês. Aqui eu fiz rapidinho aqui no olho. Talvez tenha ficado um pouquinho torto. Mas, por favor, sigam o risco que tá no molde, que vai tá certinho. Eu vou começar com esse bordado aqui de baixo. Eu vou usar duas cores de linha. Uma vermelha e uma branca. Dois fios de cada linha. Vamos fazer um zigue-zague aqui bem legal. Vou começar aqui com o vermelho. Pegando aqui, ó. Pegando aqui dessa ponta, ó. Eu vou seguir essa primeira linha, ó. Vendo? Tá aqui o risco embaixo. Eu vou entrar aqui. Pera. Fiz aqui a minha primeira linha. Vou voltar aqui na frente, ó. Atrás, perdão, ó. E vou trazer agora pra baixo. Posso até fazer assim, ó. E voltar aqui, fazer um ponto só. Sempre, sempre voltando. Agora, vamos subir, ó. Trazer pra cá. Entro aqui e saio aqui no outro pontinho de trás. Novamente. Entro aqui e saio aqui atrás. Trago pra cá. Entro aqui e saio aqui atrás. Finalizo aqui novamente embaixo. Ó, ela vai até aqui. Aqui e eu trago aqui pra trás pra dar um nozinho. Se você tem dificuldade de entender, na hora que você estiver fazendo, volta o vídeo, coloca ele mais devagar, vai pausando. Mas é só você seguir o desenho. Com a linha, um bege, um branquinho mais puxado para o bege. Nós vamos fazer aqui a outra linha. A outra linha. Bom, começa aqui no pontinho de cima, ó. Venho aqui pra baixo e volto atrás. Entenderam? Vou subir, ó. Entro na frente e volto atrás. Vou descer. Entro na frente e volto atrás. Vou subir. Entro na frente e volto atrás. Vou descer. Entro na frente e volto atrás. Vou fazer aqui o meu último pontinho. Aqui atrás. Dá um nozinho pra esconder aqui. O próximo aqui são botões. Eu escolhi quatro cores de botões. Esses botões. Esses botões também são lá da Zilma Rocha. Pera. São pequenininhos. Ó. Vermelho, verde, amarelo e branco. A gente posiciona na marcação. E vamos prender. Gente, ó. Com calma, tá? Faz aí certinho em casa. Pra ele ficar retinho. Aqui na aula, a gente faz apressado. Acaba ficando torto. Isso é normal. Mas em casa, vocês têm a obrigação de fazer com calma pra ficar bem certinho. Certo? Então, aqui é só a gente colocar o botão amarelo. O branco. E o verde. Lito, não tenho essas cores. Tenho outros botões aqui na minha casa. Coloca botões que têm a ver com as cores da decoração do Natal da sua casa ou da sua cliente, tá? Tem que ser cores... Ficaria legal colocar um rosa aqui, um laranja, um azul mais clarinho. Não combinaria porque é Natal. Ok? Eu não vou colocar porque vocês já viram como que faz. Porque em cima tem um zigue-zaguezinho também de duas cores. Verde e amarelo. Ele é bem simples de fazer. Ó. Começar aqui em cima. Faço o primeiro ponto. Pontinho reto, ó. Venho agora aqui em cima. E volto aqui no ponto anterior. Formando o V. Agora aqui embaixo. Volto no pontinho anterior. E vai formando aqui um zigue-zague. Também uso dois fios da linha amarela. Esses bordados aqui dessas árvores, eu gosto de usar dois fios. Ok? Atrás a gente dá um nozinho pra prender. E agora com a outra cor. Eu escolhi um verde mais claro que esse feltro do fundo. Porque senão não ia dar destaque, né, gente? E eu repito aqui o processo. Depois a gente apaga aqui essa marcação da caneta fantasminha. Aí fica bem bonito. Ok? Vai cruzando aqui e formando outro zigue-zague. Eu não vou finalizar porque vocês já entenderam, né, gente? Aqui em cima eu tenho as estrelinhas. É do mesmo jeito das estrelinhas que a gente fez lá no fundo da base. É um X e depois uma cruz. Fazer aqui um X. E agora uma cruz. O famoso asterisco. Pode fazer só com um fio de linha pra ficar mais delicado. Eu acho que esse branco que eu peguei tinha três fios. Ficou muito grosso. É. Mas faz com dois fios, tá, gente? E aqui no topo, um zigue-zague também simplesinho com a linha vermelha. É um zigue-zague que não cruza. É tipo um símbolo tribal aqui, bem bonito. Ó. Vai fazendo um zigue-zague embaixo do outro. Todos os dois são vermelhos, tá bom? Quando você finalizar de bordar, passa o ferro pra apagar a caneta fantasminha. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Fazendo com calma. Tá bom? Aí, essa árvore, ela tem um tronco. Que é esse aqui. Que também é um sanduíche com feltro e forro bel. Que ele fica aqui embaixo da nossa árvore. Desse jeitinho. Tá bom? Deixa eu colocar ela aqui pro lado. Pra gente poder fazer aqui a outra árvore. A outra árvore, ela é feita em camadas. Ela tem três camadinhas, uma em cima da outra. Essa aqui é a do meio. Todas elas, vocês vão fazer o sanduíche e casear em volta. Tá? Com a cor que vocês escolheram, a cor indicada no molde. E essa árvore, ela tem uma neve. Essa neve, vocês podem fazer ela de diversas formas. Você pode fazer ela com cola quente colorida. Cola quente branca. Eu já usei essas colas coloridas aqui no meu canal do YouTube. Vocês podem assistir algumas aulas. Inclusive, a aula de Natal. Aquela que criou o Papai Noel patinando, que é gratuita. Também ensinei essa técnica com cola quente branca. Vocês podem comprar a cola 3D. Aquela 3D branca da Acrilex. Que também vai dar certo. Ou vocês podem ser um artesão criativo, assim como eu. E vamos fazer, reutilizando alguns materiais que a gente tem aqui no ateliê. Pra fazer essa neve. A primeira coisa que eu vou fazer é forrar a minha base. E eu vou reutilizar um pouquinho de cola de silicone que eu tenho aqui nesse frasco. Tá? Geralmente, quando vai ficando pouca, a cola vai ficando mais dura. Eu deixo de usar. E sempre fica com uns potezinhos encostados aqui na telinha com restinhos de cola. Então, vão ser esses restinhos de cola que nós vamos utilizar. Você não precisa comprar uma cola só pra fazer isso. Use restinhos de cola que você tem aí no tubo pra fazer isso. E tinta de tecido branca. Eu acho que pode usar outras tintas, tá? Mas essa aqui é uma tinta de tecido fosca. Branca. E nós vamos... Colocar tinta dentro da cola e mexer com paletinhos de churrasco. Deixa eu ver aqui, ó. Coloca bastante cola. Ô, perdão. Coloca bastante tinta. E eu vou mexer aqui com os paletinhos pra misturar, né, ó. Olha só a neve aparecendo aqui, ó. Eu já havia utilizado essa mesma técnica pra fazer chocolate, também dá certo. Cobertura de morango, café. Dá pra gente fazer várias coisas com essa técnica, tá bom? Só colocar, mudar aqui a cor da tinta. Que você vai conseguir o efeito que você quer aí. Ó, mistura bem. É importante que você não use uma tinta muito molinha. Que tenha muita água. Porque a água e a cola, elas não se dão bem. Tá bom? Então não vá utilizar uma tinta muito molenga. Que talvez não funcione aqui com a cola. A de tecido, na minha opinião, é a melhor até agora pra fazer isso. Ó, mexe bem. Ah, fazer leite também, né, suco. Ó, tirar aqui o excesso. Já tá pronto a nossa neve. Vou tampar aqui. E antes da gente aplicar a neve, nós vamos colocar aqui umas estrelinhas, tá? É melhor aplicar antes. Eu vou usar umas estrelinhas. Essas estrelinhas se encontram na Zilma Rocha. O arroba da Zilma tá passando aqui embaixo. Elas têm um brilho, são super lindas. E eu vou colar elas aqui nessa posição, ó. Nem muito em cima, nem muito embaixo. Aqui em cima não dá certo, porque vai ter outra camada aqui em cima. E aqui embaixo não dá certo, porque vai ter a camada de neve. Então vamos prender aqui essas estrelinhas primeiro. Pode ser bolinhas também, gente. Porque na árvore geralmente tem bolinhas. Pode ser botões. Botões circulares mesmo, sabe? Pode ser coração. Desde que tenha as cores que remetem ao Natal. Depois que a gente aplicar os botões, é que a gente coloca a nossa neve. Somente aqui na parte de baixo. Tá? Olha como é gostoso, como é legal, ó. A gente vai colocando aqui, ó. Um formatozinho de neve acumulado na borda da árvore. A gente vai colocando aqui, ó. Aqui na pontinha também, ó. Olha que lindo que fica. E dá pra você usar isso aqui várias vezes. Só você tampar, guardar, que não vai secar. Olha que fofinho. E aqui a gente vai deixar secar por umas duas horas, pra poder tá fazendo a montagem. Eu tenho aqui adiantado, ó. Deixa eu passar aqui pro lado. As três camadas da árvore já prontinhas. Tá, ó. Faz a mesma coisa na de baixo, a mesma coisa na do meio, que vai ficar aqui, ó. E a mesma coisa aqui na de cima. Então, assim, vai ficar a nossa árvore. Ela tem um tronco. Vocês vão ter lá o molde do tronco dela também. É esse aqui. Sanduíche com forrobel caseia em volta. Simples. Aqui, tá faltando só a gente fazer, ó. A guirlanda da casinha, que eu tinha esquecido de mostrar, é um sanduíche com forrobel no meio, caseia em volta, e apliquei aqui uns botões. Os mesmos botões lá da árvore pra combinar. E vou colocar esse lacinho super fofo, que também é lá da Zilma Rocha. Aqui, ó, no topo da guirlanda. Olha que lindinho, gente. Aí, essa guirlanda aqui fica na porta. Vou mostrar pra vocês como eu fiz, ó. Esse enfeitezinho aqui, com folhinhas recortadas a laser lá da Zilma Rocha, específicas pra esse curso que a gente desenhou. E esses frutinhos pra dar essa... pra ficar parecendo com azevinhos. Vou te mostrar como fazer agora. Quando vocês comprarem o pacotezinho desses recortáveis aqui lá da Zilma, eles vão vir assim, ó, com a sombra e a folhinha pra gente colar em cima. E esse pacotinho tem três tamanhos. Tem o pequeno, o médio e o grande. Esse aqui é o tamanho médio das folhinhas. E ele já vem com essas bolinhazinhas aqui pra serem os azevinhos, tá? De feltro. Mas lá na Zilma, ela vende esses frutinhos, ó. Tem vermelho e tem dourado. Eles vêm com esse arame. Vamos retirar aqui esses arames com a tesoura ou um alicate. Não são duros de cortar, mas usam a tesoura velha aí. Não vá usar a tesoura de feltro não, tá? Ó. Vou começar aqui com as folhinhas. Vou passar aqui cola. Pode ser cola de silicone, tá, gente? Aqui eu vou passar quente, mas... Pode ser a cola de silicone. Pra prender a sombra na folhinha. Ou a folhinha na sombra. Olha que lindo que fica. E agora nós vamos colar aqui esses frutinhos, formando o azevinho. Dessa forma aqui, ó. Fica muito lindo, gente, ó. E agora é só colar aqui... As folhinhas atrás. Muito simples, muito fácil. E fica muito lindo pra usar nossos enfeites de Natal. O nosso enfeite de porta, ele tem uma alça, que é por ela que a gente pendura o enfeite na porta ou na parede. Essa alça eu vou fazer de feltro. Eu vou utilizar um feltro estampado da coleção de Natal da Santa Fé deste ano. Mas você pode utilizar qualquer outro feltro. Um feltro liso, outra estampa. Eu só recomendo que você utilize um feltro que combine com a nossa peça, com o tema que é Natal. Ok? Essa tira, ela vai ter dois centímetros por sessenta e oito. Podendo ser maior ou menor, de acordo com a sua preferência. Ai, Lito, eu quero que a alça fique menor. Aí você decide o tamanho. A minha vai ter um tamanho de dois por sessenta e oito. Como o feltro, ele é um material que vai cedendo, vai esticando com o passar do tempo. Eu vou dublar esse feltro pra ele ficar mais estruturado e não ceder tanto. Ou seja, ele vai ficar mais resistente. Ele não vai ceder com facilidade. Pra isso, você pode fazer com cola de silicone, com cola quente. Mas aqui, eu vou mostrar como eu fiz com o termocolante definitivo da Teclabel. Eu já mostrei aqui nas aulas desse curso de Natal. Em outros momentos, utilizando o termocolante pra dublar o lame dourado com o feltro. Agora eu vou utilizar o termocolante definitivo da Teclabel pra dublar feltro com feltro. Lembrando que se você não tem um termocolante definitivo da Teclabel, você pode adquirir no WhatsApp, que tá passando aqui embaixo. Você vai falar com a Deise. E segue também a Teclabel nas redes sociais. No Instagram, arroba Teclabel Artesanato. Tá passando aqui embaixo pra você, tá bom? Vamos lá? Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, nesse feltro, ó. É abrir ele. O espaço aqui é pequeno, ó. Mas eu vou fazer aqui nesse cantinho. Do mesmo jeito lá da outra aula, que eu usei o termocolante lá pra dublar com o lame, eu peguei a folha e dividi em três partes, ok? Nós vamos localizar que lado que tá o nosso filme termocolante. Só fazer assim, ó, que a gente consegue ver, ó, que é essa película aqui transparente. Essa película tem que ficar pra baixo, em contato com o feltro. Deixa eu forrar aqui a minha mesa com a tábua. Venho aqui bem na pontinha mesmo. Com o ferro na temperatura algodão, eu vou aplicar aqui esse termocolante. Eu vou segurar aqui, aproximadamente, cinco segundos. Por toda a extensão do termocolante, a gente segura por aproximadamente cinco segundos nessa primeira aplicação. Agora, eu vou afastar aqui mais pro lado, ó, pra colar a próxima. Agora aqui, ó, nesse último pedacinho. Tirar aqui o excesso do termocolante. Ok? Agora, eu vou tirar aqui, ó, o feltro, rente, ó, o termocolante. Agora, eu vou retirar o papel protetor. E aqui, nós vamos aplicar ele novamente no feltro, ó. Agora, com o filme termocolante no feltro, a gente coloca aqui no avesso do feltro novamente. E eu vou colocar o ferro e segurar por aproximadamente 40 segundos. Nessa etapa aqui, a gente não pode ter pressa. Tem que deixar esse tempo pra poder o termocolante fixar um feltro no outro. Tá bom? Se você ficar passando o ferro, não vai dar certo. Ele, no começo, vai grudar mesmo, vai aplicar, mas com o passar do tempo, assim que ele secar, ele vai descolar, tá? Vai soltar. Então, coloca e deixa por aproximadamente 40 segundos em toda a extensão dessa tira. Então, eu vou segurar e vou aplicar aqui, durante todo o tempo, certinho, esse feltro um no outro. Prontinho. Já finalizei aqui essa aplicação. E agora, eu vou tirar o excesso aqui do feltro. Prontinho. Agora, nós vamos cortar a nossa tira. Pra cortar, eu vou utilizar uma régua de patchwork. Mas, vocês podem usar uma régua que vocês tenham em casa. Mas, pra eu que vou usar um cortador circular, é muito bom uma régua dessa de patchwork. Ou, então, uma régua de metal. Pra cortar essa tira, eu vou usar um cortador circular. Esse meu aqui já é bem velhinho, mas ele tá bem afiado. E ele é muito bom pra cortar, fazer cortes contínuos, tá? Como, no caso aqui, dessa tira. Aqui, esse primeiro corte, pessoal, eu vou posicionar aqui a minha régua. O ideal é a gente fazer esse corte em pé, certo? Mas, eu vou tentar cortar ele aqui, sentado, pra mostrar pra vocês. A gente segura, assim, com a régua. Faz força, assim, pra prender bem a régua. Posiciona o cortador circular. Faz um pouquinho de força, né? E roda ele até o final. Ó. Ele faz um corte bem preciso. E aí, eu vou cortar até o final, tá? Como eu tô aqui sentado, eu vou só cortar aqui pra mostrar pra vocês. A partir desse corte que eu fiz, eu vou marcar os meus dois centímetros. Deixa eu só tirar aqui. Tá? Ó. Marco aqui, ó, dois centímetros. E faço o corte. Com muito cuidado, tá, gente? Aqui ele não cortou. Só ajuda aqui com a tesoura. Ó. E assim, nós vamos ter uma tira bem precisa, com um corte muito preciso, usando o cortador circular. E aí, eu vou cortar, assim, gente, essa tira toda, tá bom? Aqui eu já tenho esse passo adiantado. Já cortei a minha tira. Ela tem dois por sessenta e oito. E nas pontas eu coloquei botões, tá? Pode ser um botão de madeira. Aqui eu botei um botãozinho marrom. Mas, eu gostaria muito de ter colocado um botãozinho de madeira. Mas, eu não encontrei aqui na minha cidade. Mas, coloquei esses daqui, marronzinhos, que também dão certo, dão um charme especial na nossa peça. Mas, se você tem aí a oportunidade de colocar um botãozinho de madeira, vai ficar bem mais bonito, bem mais rústico. E, aqui nas pontas, eu fiz um arredondamento, ó, com a tesoura. Eu arredondei esses cantinhos aqui com a tesoura, pra dar um toque mais delicado na nossa peça. Então, essa aqui é a tira. Vamos começar a montar a nossa peça. Pegar aqui a base. Certo, ó? E, aqui dentro dessa base, nós vamos colocar uma estrutura pra dar uma iluminação, tá? Antes da gente começar a colocar aqui essa iluminação, eu quero dizer a vocês que essa ideia de dar luz, de colocar iluminação nas peças, é uma inspiração aos trabalhos maravilhosos do Osvaldo e da Denise, lá do ateliê Além das Cores. O Instagram deles estão passando aqui embaixo. Vão lá, se vocês não conhecem, vão lá dar uma olhadinha nos trabalhos deles. Gente, eu super amo, tá? Eles colocam LEDs nas peças deles, desde o começo do trabalho deles que eu conheci. Eles já colocavam LEDs, pisca-pisca, no trabalho deles. Eu sempre achei fantástico e eu pensei, eu vou colocar LED também, vou colocar luzes também. Então, é uma inspiração aos trabalhos deles, tá bom? Então, eu deixo aqui o arroba do Instagram deles pra vocês irem lá e admirarem o trabalho deles. Inclusive, eu quero agradecer ao Osvaldo e à Denise por tantas ideias maravilhosas que eles nos dão. Então, pra dar essa luz, eu vou usar um fio de fada, cabelinho de anjo, não sei como é que você conhece aí, tá? Esse daqui é o da luz amarela e eu indiquei ele lá no meu Instagram pra vocês adquirirem um tempo atrás. Então, eu espero que se vocês tenham adquirido, tava numa oferta, 10 unidades, um kit com 10 unidades por R$19. Ele vem assim, gente, ó. Ele tem essa travinha, ó. Vocês estão vendo aqui essa travinha? É pra evitar o desgaste da bateria. Pra ligá-lo, a gente retira esse papelzinho e aperta esse botãozinho aqui na lateral. Ó. Ele tem três opções. Esse pisca mais forte, esse mais devagar e parado. E agora ele desliga. Então, o que é que eu recomendo a vocês? Pra esse enfeite, o ideal é esse fio de fada pequenininho. Ele tem 20 lâmpadas, 20 luzes. E vocês deixem com essa tagzinha, com essa etiqueta. Inclusive, se vocês forem vender essa peça, venda com essa etiqueta pra economizar essa bateria. E explique pro seu cliente, tá? Quando ele não estiver usando, ele coloque essa etiqueta pra economizar a bateria. E depois o cliente pode trocar, colocar mais baterias. Se não me engano, aqui dentro tem três bateriazinhas dessas. Então, aqui, ó, vou desenrolar. Que ele vem enroladinho assim, ó. E vou abrir o nosso fio de fada. Vou esticar ele. Esticar ele com cuidado, tá? Ele é bem resistente, mas como ele é fininho, a gente toma um pouquinho de cuidado. Já abri aqui ele. Essa cabecinha aqui, gente, nós vamos colocar ele aqui escondidinho na lateral, ó. Ok? E vamos colar o fio de fada aqui em toda essa volta, tá? Eu vou colar ele com ele aceso, com ele ligado, parado. Que aí eu consigo ver exatamente onde eu tô colocando. Tá bom? Vou passar um pouquinho de cola na própria luz. Olha. E vou colar ela aqui dentro, gente. Tem que ser rápido, tá? Primeira já foi. Coladinho lá dentro. Até apagar, porque agora eu fiquei encandeado, gente. Não consegui enxergar. Vocês não estão conseguindo ver, né, gente? Tá bom. Mais uma vez, ó. Passo cola aqui na parte de baixo dessa lâmpada da luzinha. Vem e colo lá no fundo. Ao todo, esse fio de fada tem 20 lâmpadas. 20 luzinhas dessa. Tirar aqui a caixinha. Agora, gente, já encontrei aqui por onde eu comecei. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu não quero colocar uma luzinha em cima da outra. Eu quero intercalar ali no meio dos espaços. Por exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma luzinha e aqui tem outra. Nessa segunda volta que eu vou dar, eu não vou querer colocar uma luzinha próxima da outra. Eu vou colocar uma luzinha bem aqui no meio. Entre as duas que já estão lá coladinha aqui na base. Que aí eu consigo iluminar mais, certo? Então, vamos lá. O aramezinho é só a gente dobrar. Porque ele vai ficar meio que sobrando, mas aí a gente dobra. Existem outros tipos de fio de fada. Tem a pilha, só que a caixinha do fio de fada, a pilha, é muito grande. Eu até tenho aqui no ateliê um fio de fada pilha. Depois eu vou mostrar pra vocês. A caixinha das pilhas é muito grande. Então, pra esse enfeite aqui não daria muito certo. Poderia dar pra uma guirlanda, pra um enfeite maior. O fio de fada, a pilha, ele é bem interessante. Porque quem tem pilha recarregável, né? Fica só recarregando a pilha e colocando no enfeite. Esses daqui, quando acaba a bateria, as baterias têm que ser trocadas. Tomem cuidado também pra não se queimarem, né? Com a cola. A gente que é artesão já tá até acostumado a queimar o dedo. Mas, também, cuidado. Dependendo da quantidade, pode machucar. Faltam só mais algumas pra finalizar. Prontinho. Só falta agora essa última. Prontinho. Vamos ver agora como que ficou, gente. Ansioso estou. Eu vou apagar aqui a luz do hotelier pra vocês poderem enxergar como é que fica lindo aqui essa luz. Gente, mesmo com todas as luzes apagadas, ainda ficou meio claro, que legal. Mas, olha só, gente. Ó. A caixinha tá solta, que eu não colei. Tá vendo que fica bem intercalada as luzinhas lá dentro? Ó. Então, vocês têm que colocar bem certinho pra poder conseguir iluminar. Certo? Ele piscando. Piscando mais devagar. E agora, parado. Agora eu vou acender as luzes do ateliê. E aí, gente, sempre lembrando quando desligar, colocar essa travinha pra economizar a bateria. Vamos lá? Agora vamos montar a nossa peça. Vamos visualizar aqui antes de colar, ó. A neve aqui embaixo. A casinha aqui por baixo da neve, mas é o centro, com o seu telhado. A guirlanda. Essa árvore mais escura aqui desse lado e por baixo da casa. Eu vou botar aqui uma estrelinha, que é um recortezinho de EVA com glitter lá da Zilma Rocha. Essa outra árvore aqui desse lado. Essa outra árvore aqui desse lado. Colocar as camadas. O telhadozinho da casa passa por cima. A última camada. E a estrela. Os nossos frutinhos, que a gente pode colocar onde vocês acharem que fica mais bonitinho. Tem um aqui em cima. Eu gostei muito deles aqui em cima. Acho que deu um charme bem especial. Mas vocês podem colocar na casa. Vocês podem colocar aqui na borda. Eu vou colocar aqui, porque eu achei que deu um contraste bem legal pra nossa peça. Então, agora que a gente já sabe onde vai ser cada elemento, vamos colar. Eu vou começar aqui colando os elementos de cada um. Tipo, montando eles. Ó. A casa, por exemplo, ó. Vou colar o telhado. Então, eu passo cola aqui. E a guirlanda. Prontinho. As árvores, eu já posso montá-las. Isso daqui é um em cima da outra. O tronco. O tronco. E aqui, vamos montar. Então, deixar bem centralizado. Colar a casinha. Sempre colocando de frente, assim, pra ver se não ficou torto, né, gente? A árvore que eu esqueci que era atrás, mas deu certo, ó. Ó. Essa outra árvore. Colar aqui. E... Já pela frente, gostei. Ficou melhor. Ó. Os nossos frutinhos. E a neve, né, não posso esquecer que tem que colar ela também. E a nossa alça, que tem que esconder, gente, ó. Esse acabamento. Esse acabamento aqui, ó. Que eu deixei pra lateral. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que deixar esse acabamento aqui na lateral? Por esse motivo, ó. A alça, ela vai esconder... Esse acabamento. Vou encontrar exatamente o meio. aqui. Ó. Sempre em pé, pra ver. Muito lindo. Eu vou acender aqui novamente e apagar as luzes do ateliê pra vocês verem como ele fica bem iluminado. Vou aqui apagar as luzes. Vou piscar de olhos. Gente, olha que lindo. Ainda fica um pouco iluminado por conta da edição e aqui tá de dia, né? Mas a noite com certeza fica uma fofura, gente. Olha que lindo. Com certeza essa peça vai ficar aqui guardadinha na minha casa. Se você gostou dessa aula, curta esse vídeo, deixa um comentário que eu vou ler com muito carinho. E se você fizer essa peça e postar nas suas redes sociais, me marca arroba artesdolito lá no Instagram, que eu vou amar ver, comentar e repostar, tá bom? Na próxima aula eu vou te ensinar a fazer o outro enfeite de porta, só que agora com um presépio, gente. Tá uma fofura, tá bom? Não perde a próxima aula. Um beijo e até lá. Tchau.